As Aventuras de Hans Staden, da coleção O Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. Capítulo 10. Os Maracás. Dali, as índias conduziram Hans para de fronte da cabana, onde se guardavam os maracás. Isto é, os ídolos, ou deuses selvagens. Eram cabaças cheias de pedrinhas, atravessadas por um cabo e com uma grande boca pintada, ou recortada. Cada selvagem possuía o seu maracá e o acomodava numa cabana especial. Onde lhe dava de comer e o consultava sobre tudo. Mas o maracá responde às consultas? Respondia, sim, meu filho. Como todos os ídolos, em todas as religiões, respondem às perguntas de todos os fiéis. Quem cala consente? Os maracás se calavam. Logo, respondiam, sim, a todas as consultas dos índios. Depois, as mulheres formavam um círculo e, em redor de Hans, amarraram-lhe as pernas uns chocalhos e, em seguida, começaram a dançar, obrigando-o a bater no chão com o pé. Para que o ruído dos chocalhos fosse marcando o compasso. O ferimento na perna de Hans não estava cicatrizado, de modo que o mísero muito padeceu nessa ocasião. Terminada a festa, as índias entregaram o prisioneiro a Ipiru-guassu, a quem competia guardá-lo. Ipiru introduziu-o na cabana dos maracás, dizendo-lhe que aqueles ídolos lhes haviam profetizado a captura de um português. Hans Staden redarguiu. Esses ídolos não falam nada, ou se falam, não dizem a verdade, porque é falso que eu seja português. Sou amigo e parente dos franceses. Minha terra se chama Alemanha. Os índios replicaram que era falso, pois se fosse francês, não estaria entre os portugueses. Gente inimiga dos franceses. Disseram ainda que os franceses vinham todos os anos trazer-lhes facas, machados, espelhos, pentes e tesouras, levando em troca pau-brasil, algodão, penas e pimenta. Por isso, eram amigos dessa gente. Já com os portugueses foram o contrário. Tinham vindo àquela terra muitos anos antes e logo se ligaram com os seus rivais tupiniquins. Apesar disso, eles, índios, tentaram aproximar-se e penetraram em seus navios, como costumavam fazer nos navios franceses, mas foram miseravelmente traídos. Quando os peros viram a bordo um bom número de tupinambas, agarraram-nos e entregaram-nos aos tupiniquins para que os comessem. Além disso, mataram a tiro muitos que estavam de fora nas canoas. Essas e outras crueldades fizeram-lhes nascer no coração um ódio de morte contra os peros. Quer dizer que se os portugueses houvessem tratado com justiça aos selvagens do Brasil, eles seriam amigos, observou Pedrinho. Certamente, respondeu Dona Benta, mas os conquistadores do novo mundo, tanto os portugueses como espanhóis, eram mais ferozes que os próprios selvagens. Um sentimento só os guiava. A cobiça, a ganância, a sede de enriquecer, e para o conseguirem, não vacilaram em destruir nações inteiras, como os aztecas do México e os incas do Peru, povos cuja civilização já era bem adiantada. Mas como é então, vovó, que esses homens são gloriosos e a história fala deles como grandes figurões? Ora, por uma razão muito simples, porque a história é escrita por eles. Um pirata, quando escreve a sua vida, está claro que se embeleza de maneira a dar a impressão de que é um magnânimo herói. Há uma fábula a esse respeito. A entrada de certa cidade erguia-se um grupo de mármore que representava um homem vencendo na luta ao leão. Passa um leão, contempa aquilo e diz Muito diferente seria essa estátua se os leões fossem escultores. Mas voltemos à história do nosso Hans. Depois que os índios expuseram as razões gerais da inimizade para com os peros, entraram alguns a alegar motivos particulares. Alquindar e Naepepô contaram como os portugueses haviam ferido seu pai no braço com um tiro do qual resultou a morte do velho. Esse crime exigia a vingança que sobre Hans ia ser exercida. Hans defendeu-se. Não era português, tinha vindo com os espanhóis e se encontraram entre os peros fora devido ao naufrágio que o arrojara ali. Não era português e, pois, não merecia que a vingança dos índios reclamasse sobre sua cabeça. Esse argumento calou no ânimo dos selvagens, nos quais o sentimento da justiça não era escasso. E foi resolvido que se averiguasse melhor. Meses antes da captura de Hans, os tupinequins haviam arrasado uma aldeia topinampa. Os velhos tinham sido devorados e os moços vendidos aos portugueses. Mais tarde, um destes conseguiu fugir para a aldeia de Ubatuba, onde ainda se achava naquela localizinha. chamaram-no para prestar depoimento a respeito de Hans. O moço declarou que o conhecera de São Vicente e que Hans realmente viera em navio de espanhóis. Gente, aliás, muito amiga dos portugueses. Esta declaração melhorou um pouco a situação de Hans, mas não foi suficiente. Pediu ele, então, que o aguardassem vivo, até que por ali aparecesse algum filho da França. Os índios concordaram e ficaram à espera de um francês. Hans, que andava pela zona a negociar pimenta. Hans respirou. Conhecia a lealdade dos índios. Sabia que se um francês aparecesse e o reconhecesse como irmão, estaria salvo. Ficou, pois, à espera do salvador providencial, que, segundo as notícias, não andaria longe daqueles sítios. Então, vamos lá.